Aqui no estádio Zé Galinha na grande final do campeonato de Master O Fabrício vence o Vila Nova pelo placar de 2x1 E conquista o título da categoria Vamos ver aí os melhores momentos da partida O Fabrício sai na frente com Canela Canela marcando aí aos 5 minutos Juninho Alencar tocando E Canela fazendo 1x0 para o Fabrício O mesmo Canela aos 27 minutos amplia Aí a tabela com Kleber e Canela faz 2x0 para o Fabrício E no finalzinho do jogo, nos acréscimos aos 46 minutos O gol de cabeça de Ricardo Falaschi Aí o gol de Ricardo Falaschi novamente Final, vitória do Fabrício 2x1 O Fabrício é campeão Nós sabemos que é um jogo difícil aqui com o time do Vila Mas graças a Deus no primeiro tempo Com os 10 minutos de jogo o Canela fez o primeiro gol Com os 15 minutos foi o segundo gol E só agradecer a Deus por tudo que ele fez Por esse título, empatando em casa 1x1 Mas graças a Deus hoje nós saímos daqui vitoriosos com esse título É jogo nervoso, né? Eu acho que nosso time foi prejudicado pela vitragem hoje Mas não vamos ficar lamentando não O juiz tem jogo que acerta, tem jogo que erra, é humano O jogador de linha erra gol, o juiz também pode errar Mas o Fabrício hoje foi literalmente prejudicado pela vitragem É, foi por pouco, mas foi um bom jogo, né? Deu para as duas equipes mostrarem futebol Felizmente nós erramos em detalhes E hoje nós sabíamos que o jogo seria decidido por detalhes Mas o Fabrício está de parabéns É, foi uma boa partida do nosso time Tenho a agradecer aos dirigentes do Fabrício aí Que correu atrás para ajudar nós E graças a Deus nessa final nosso time jogou bem E graças a Deus foi campeão Você bem leve aí, jogando muito hoje Fazendo dois gols É, eu estava num dia feliz Deus me abençoou Graças a Deus foi campeão É um jogo muito bom, né? Duas equipes qualificadíssimas Infelizmente a equipe deles foi um pouquinho imprudente Nas jogadas de falta, foi desleal E prevaleceu o nosso time Que não veio para bater Veio para jogar futebol e ganhar o jogo Eu acho que o público que veio a campo Hoje prestigiou um grande espetáculo, né? Eu acho que foi um espetáculo maravilhoso Onde as duas equipes mostraram um bom futebol E infelizmente a equipe do Virissal com a derrota E parabenizando a equipe do Fabrício Que é uma grande equipe É um bom jogo, né? É, bem disputado As duas equipes com muitos jogadores de qualidade Mas o Fabrício, mesmo jogando fora de casa Soube envolver a equipe adversária Teve chance até de fazer um placar elástico Mas o que importa é o título Eu acho que o Fabrício, sábado passado Jogou com vários jogadores contra um dia E nessa partida Jogamos com os jogadores Já totalmente recuperados Eu acho que fizemos uma boa partida Respeitamos a equipe do Vila também Mas, graças a Deus Está aí o campeão, merecidamente Eu perdi o campeonato Quando a gente perdeu o Gaba Que é o volante Consegue acompanhar a velocidade do adversário O Fabrício montou uma equipe Para golear todo mundo Essa que é a verdade É, realmente É um final digno Os dois bons times E, graças a Deus Nós fomos campeões E fomos mais felizes E uma rivalidade entre os dois times Os dois melhores times da competição É lógico A rivalidade foi feita O Vila também vem fazendo O seu grande trabalho todo ano E mais uma vez Chegamos no final E dessa vez Nós conseguimos sair vitoriosos Como eu te disse Semana passada Estava em aberto A gente sabe que tem um time melhor Claro que tem jogadores de qualidade Do outro lado Mas sabemos que Nosso time é uma equipe Qualificada De grandes jogadores A gente mostrou aqui dentro Apesar de dois jogadores na mesa Voltamos a uma grande equipe E quando a gente trabalha seriamente Com transparência E com homens no grupo Jamais eu imaginaria De perder esse título Nesse ano Entendeu A gente lutou Lutou contra tudo Contra todos O time do Vila Você não tem nem Que comentar Dos jogadores do outro lado Começa pelo Lúcio Que é um treinador profissional Então vem isso Só vem engrandecer O nosso título Que o Fabrício Também merecia O ano passado Já tinha esbarrado Num vice-campeonato Graças a Deus O Edilson me deu essa oportunidade De trabalhar com um elenco maravilhoso E o resultado daí Campeão e invicto Muita satisfação Campeonato de Master Normalmente ser prestigiado Por uma enorme torcida dessa A gente fica realmente animado Porque o propósito maior De nós organizarmos Futebol Amador É proporcionar mesmo Lazer para as pessoas Uma coisa saudável Hoje aqui foi assim Foi um bom jogo Tecnicamente excelente Duas equipes Muito bem montadas Bem dirigidas E um público espetacular Prestigiando FF 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 FF